Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo da minha pessoa tentando falar outras línguas e dessa vez eu vou tentar falar francês, porque é uma das línguas em que eu quero aprender a falar, porque eu acho francês lindo, eu acho que é uma das línguas mais lindas que tem amo escutar, não entendo nada, mas eu acho lindo aquele idioma então bora lá, eu com a minha amiguinha aqui do Google, tradutor, então bora lá se inscreve no vídeo, curte o vídeo e bora lá Olá, bonjour, tem segredo, me chamo Patrick Mon nom é 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 Patrick Tenho 21 anos J'ai 21 Gente, que lindo, podia me xingar que eu vou falar obrigado Gervantion 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 Lindo, lindo Prazer em conhecer você Ravie de vos rencontrer Tá, Ravie de vos rencontrer Ravie de vos rencontrer É, tragédia Deixa eu ver Onde fica o restaurante mais próximo Où é le restaurant le plus proche? Ai que lindo, gente Que lindo Où é le restaurant le plus proche? Quer começar a estragar as coisas Où é le restaurant le plus proche? O que é o restaurante do mais próximo? Ei, eles vão falar. Sai disco. Tu vê. Como você está? 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 Eu estou bem. Que lindo. Ué, gente. P curtiu coisa errada. Qual o seu nome? OK. Prazer em conhecer você Ah, eu já falei isso Deixa eu ver, se inscreve no meu canal Signer sur ma chaîne 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 Chêna? Chêna? Signer sur ma chaîne É, com isso a gente encerra aqui como é que fala tchau Tchau Au revoir Au revoir Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal Comenta aqui embaixo se eu falei alguma coisa certa Se você sabe falar francês E compartilha o vídeo, compartilha o canal Obrigada por assistir o vídeo Beijo, tchau gente